Oi, eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Antes de entrar no tema desse episódio, eu quero deixar aqui a nossa homenagem à deusa Elza Soares. A gente está gravando esse episódio um dia depois da morte da Elza e a gente sente muito. Eu e a Carol vimos juntas dois shows da Elza que com certeza foram marcos na nossa amizade. O primeiro foi logo no início da nossa amizade e o último foi o último show que a pandemia ali. Foi na semana do dia da mulher, em 2020. Foi um show lindo, né, Carol, na UFSC? Choramos em todos, todos. Choramos e dançamos, né, que a Elza tem esse poder. E por mais que a gente sinta muito, assim, hoje eu li uma coisa que me deixou muito, que eu fiquei pensando, que a Elza Soares morreu com 91 anos e a gente disse que ela morreu cedo, né, tipo, parece que ainda tinha tanto para entregar, assim. Mas eu li que vai sair um DVD de inéditas, né, dela, que ela estava gravando. Massa, né? Um disco de inéditas. E aí fica meu apelo aos biógrafos desse Brasil para que escrevam uma nova biografia da Elza ali. Alô, Júlio Maria! Mas eu tenho uma biografia da Elza, não tem só da Zeca Camado, tem outra. Que não é uma biografia. Tem aquele livro que o Zé recebeu sobre a Elza. Mas tem outra, tem uma biografia. Tá bom, mas eu queria o Júlio Maria, entendeu? Nunca te pedi nada, cara. Por favor. E, enfim, a gente sabe que, por mais que seja triste, a Elza Soares é eterna e viva a Elza Soares para começar esse episódio. Hoje a gente está aqui dando sequência à nossa segunda temporada com Amigas e Amigos. Já é o segundo episódio que eu não canto nenhuma música relacionada a ter um amigo, na vida é tão bom ter amigo. Nesse episódio nós temos aqui a presença dela, a madrinha desse podcast, nossa amiga Karine Wenzel! Tá desfilando no tapete vermelho nesse momento. Karine, se apresente para as pessoas. Quem é você, minha filha? Ah, meu Deus. Primeiro eu tenho que dizer que eu estava morrendo de medo de fazer eu cantar qualquer coisa, porque sempre que falo desses amigos, a gente começa a cantar e me deu uma certa aflição. Mas se você quiser... Não, não, estou passando. É, de tudo isso, sou uma pós-faceira, né? Eu adorei o termo, aliás, eu sou bem defensora. Sou jornalista, assessora de imprensa, trabalho com a Carol, que é minha chefa. e ajudei... Eu só estou trazendo minhas funcionárias aqui. Sim! Faz parte, né? Ela põe nas metas, participado. Sou uma leitora agora, mas a Ciro, eu acho que eu era uma leitora não praticante por um tempo, aí depois de colocar aí muitos anos como meta, ler mais, conseguir, aí a pandemia ajudou pelo menos para isso. Jornalista, mais de 10 anos formada, mora aqui em Florianópolis, geminiana, o que mais? É isso. Moro aqui em Florianópolis, mais ou menos, que está muito mundeada para o meu gosto aí, toda hora está num lugar. Carine, cidadã do mundo, ela vai tatuar. Uma rosa dos ventos, uma bússola, não. Não, tudo que eu mais quero é só ficar situada, de fato, em Floripa. Estamos trabalhando para isso, a meta de 2022 é estar mais em Floripa. Tá bom, nós também queremos. Eu botei nas minhas metas, Carine, estar mais em Floripa. Pelo bem-estar das plantas. Sim, vamos trabalhar com isso. Estou cansada de sentir de planta. Só para contextualizar, a Carine, a minha vizinha, eu cuido das plantas dela quando ela está viajando. Mais ou menos, que agora tem uma que está quase morrendo. Ah, mas foi o calor, né? Ah, eu posso fazer só um parênteses, que eu achei aqui o nome da biografia da Elza, que não é a do Zé Camargo? Claro. Elza Soares, cantando para não enlouquecer, do José Loureiro. Pronto. Ok. Muito bom. Obrigada. Tá bom. Vamos dar sequência a esse episódio, Caroline Passos? Vamos. Agora o seu, né? É. Então, por que a gente chamou a Carine, né? É assim que foi de cast, Carine. Por que a gente chamou a Carine aqui, né? Porque a Carine, ela é uma grande leitora também. Ela sempre nos indica bons livros, ela está sempre antenada. Ela é uma geminiana antenada nas novidades, então ela sempre lê escritoras mulheres e ela lê autoras novas, assim, da atualidade, às vezes, com as coisas que a gente nem nunca tinha ouvido falar. E a Carine já está lendo, já está... É verdade. E a gente também compartilha muitos podcasts também, né? Além de tudo, ela também, né? Batizou o nosso podcast, então a gente tinha que trazer, né? Tinha que vir aqui, né? Ainda bem que a Carine batizou, né? Porque se a gente seguisse, por exemplo, a sugestão do Nestor, o nome seria Carolendo com a Estefane. Que é um ótimo nome também, né? É ótimo, a gente não pode negar. Vai ser um projeto paralelo que eu estou lançando. É, mentira. Enfim. Bom, mas então, então essa nova geração de mulheres e escritoras, né? Que elas escrevem muito sobre infância, maternidade, né? Vida adulta. E aí, para começar, a Estefane vai falar um pouco sobre Sweet Talk, que é o primeiro livro que a gente vai falar aqui, que é da Giovanna Madaloso. E o livro que foi a Carine que indicou. Então, é com você, Estefane Ciola. A Carine nos recomendou Sweet Talk, eu ganhei de aniversário e amei. Achei um puta livro maravilhoso, realmente. Ele foi lançado em 2020 pela Todavia. E ele é todo bonito, assim. A começar pela capa, que tem uma ilustração bem linda, tipo uma colagem da Manuela Eichner. Eu acho que é assim que pronuncia. A Giovanna Madaloso, ela nasceu em Curitiba, mas mora em São Paulo e tem outros dois livros publicados. O Sweet Talk, no ano passado, foi finalista pelo Prêmio Jabuti e pelo Prêmio São Paulo de Literatura. Esse livro, ele conta a história de uma babá, a Maju, que foge levando a criança que ela cuida, a Cora, que é uma fofinha. Os patrões da Maju são, assim, um casal de classe média alta, que está num momento ali meio que de crise conjugal, porque o cara está meio que cagando balde para a mulher, e a mulher, que é a Fernanda, ela se apaixona por outra mulher. A Fernanda, babado? Minha filha, vamos parar na fila origina. Quem é Nazaré na fila do pão, né? Eu vou chegar numa parte de Nazaré aqui. Enfim, a Fernanda, ela é meio workaholic, assim, ela é uma bambambando e uma produtora, ganha horrores, ganha muito dinheiro, ela fala disso, assim, do quanto ela ganha bem. E o Cacá, que é o marido dela, é um coroa místico. Ele é um homem, assim, sei lá, de uma meia-idade, que, assim, não é muito dado para o serviço, assim, não gosta muito de trabalhar, é aquela pessoa de muita iniciativa e pouca terminativa. Ele começa os projetos, artesanar a arte dele, não leva as coisas muito adiante. Mas ele cuida da casa e cuida da filha, né? Então, parabéns por fazer o mínimo, Cacá. E quem cuida de verdade dessa menina, quem cria essa menina é a Maju, né? Que é a babá. Então, no livro, a gente vai acompanhando essa viagem da Maju levando a Cora, assim. Ela planeja levar a Cora para o interior, para a cidade de onde ela veio, mas vários perrengues vão rolando aí nessa viagem e o plano não se concretiza. E, paralelamente a isso, tipo, cara, elas já estão fugidas já o dia inteiro, já estão na estrada, e a Fernanda e o Cacá nem se deram conta que a filha sumiu, assim. Preciso ter uma ideia de, tipo, como são pessoas muito autocentradas, assim. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive desses pais também, Karine. Tipo, são ali muito lindas. Sim, sim. Aliás, o Cacá, ele é meio uma figura, para mim, é meio, tipo, ele não... O foco são as mulheres mesmo, né? No livro, assim, para mim é. Tanto é que os narradores, ela reveza, né? Entre a Maju como narradora e a Fernanda. Mas, sim, eles são bem... A Maju que toma conta mesmo da Cora, né? É. E aí, assim, é isso que você falou, né? Tem as diferentes narradoras e as histórias vão se desenvolvendo paralelamente, né? Então, tem essa história desse casal que está em crise, a paixão da Fernanda por essa documentarista que ela acompanha, a fuga da Maju com a Cora e a própria história da Maju, né? Também é apresentada, assim, né? E, tipo... E o quanto ela, tipo, abdica da vida dela para viver em função daquela família, daquela menina e o quanto as coisas não dão muito certo na vida da Maju, assim, na babá, né? Em relação ao relacionamento, querer ter filhos e tudo mais, né? E, assim, a gente entende, então, a importância da Maju naquela família e, tipo, a Fernanda, que é a mãe, ela é daquelas dondoca... Não gosto dela, tá? Aquelas que saem dizendo por aí, assim, que, ai, a empregada, a babá, é como se fosse parte da família. Então, assim, tem um momento, tipo, que ela decide pagar... Ela muda de emprego, vai ganhar muito mais, só que também vai ter que se dedicar mais para o trabalho. E, aí, ela decide pagar mais para a Maju, oferece pagar mais para a Maju passar mais tempo lá na casa, dormir lá e tal, no apartamento deles. E, aí, ela reforma o quartinho da empregada para a Maju ter um lugar mais confortável para ficar. E, depois, ela fica dizendo, assim, que ela fez uma decoração super moderna e que o quarto ficou parecendo uma suíte de Tóquio. Daí o nome do livro, Suíte Tóquio. E a... Mas é bem interessante que essa parte que ela pede para ela ir mais também acaba afetando totalmente na história da Maju, também, na maternidade da Maju, né? Que, daí, ela fica... Ela libera ela um dia para ela ir lá encontrar o companheiro dela da época, né? E essa história do nome, até, só para uma coisa bem interessante do nome, é que eu assisti até esse mês, foi o Encontro de Leituras, da Folha. E quem estava participando era a Giovana Madaloso, né? E é bem legal, assim, foi pelo Zoom. E ela... Primeiro que ela é bem legal, eu já achava ela legal, porque eu sigo no Instagram, porque eu fiquei meio fã dela depois do livro. E ela, tipo, promove festas para dançar na casa dela, e eu queria ser amiga dela. E ela é bem, tipo... Toma gente, Giovana Madaloso. Alô, Giovana Madaloso. É, eu acho que depois o Zeca Camargo convidar a gente para as viagens, que eu também quero ser amiga dele, eu acho que... Não vai me convidar. Eu só quero dizer que eu não concordo com a Stephanie, é ótimo. Ai, mas o Zeca Camargo ele é tão generoso, ele vai levar, gente. Ele vai até... Ele vai ser legal. E a Giovana, vocês... Fica assim, ó, eu foco no Zeca, vocês focam na Giovana. E aí, alguém que vier primeiro, a gente põe no nosso grupo. Eu acho que ela é mais viável, inclusive. Mas, enfim, aí ela falou do nome do livro, que ela gosta sempre de já dar um nome, assim, que ela começa a escrever. E ela chamava o livro de maternidade. E ela ficava, ah, eu estou escrevendo maternidade, maternidade. Só que daí parece que saiu um livro também recentemente com o mesmo nome. E o próprio editor lá, sei lá, falou para ela que, na verdade, o livro não é sobre maternidade. É sobre afetos, assim. Mas é que a maternidade acaba sendo um tema bem central ali, né? Porque envolve tanto a maternidade da Maju, que acaba não acontecendo, e essa maternidade da Fernanda para... E aí, ela falou do nome que ela gostou, assim, até porque é um nome bem diferente, que está lá no meio, assim, que é essa questão do Sweet Talk, assim. Eu gostei muito. É, isso aparece em um trecho do livro, só o nome, que é esse trechinho que eu vou ler bem rapidinho, tá? Daí ela fala... Você está dando muito spoiler aí para a galera, gente? Estamos entregando tudo. Não, mas é que o Sweet Talk é que... Isso está na página 20 do livro, 27 do livro. Não, e também é tipo é o quartinho de empregada, faz todo sentido o seu nome. Não, é do negócio da Maju não ter filho e tal, né? Ah, não. Não, a gente também fica sabendo logo de cara. Tá, beleza. E depois eu vou comentar uma coisa sobre isso, mas antes eu vou ler o trecho. Tá, daí a Maju aceita trampar por mais tempo ali naquela casa, né? Daí a Fernanda fala assim, ó, transformei aquele quarto de empregado num lugar claro, descolado e dotado de amenidades, como TV e frigobar, um quarto que poderia muito bem ser a suíte de um hotel japonês. E por isso, e para me sentir menos escravocrata, batizei o cômodo de suíte Tóquio. Vai lá, princesa Isabel, faz teu nome. Quantos anos sem a Maju, gente? Vocês sabem? Ai, não sei. Mas ela é jovem? Não, elas devem ter mais ou menos a mesma idade, assim, né? É, eu acho que sim. Eu acho que... O quê? Uns 40? 40, eu acho. É, eu acho que por aí. E aí, assim, Carol, a parte que a gente não dá spoiler, tá? Tipo, então, assim, ó, essa é a essência do livro, que é essa questão de classes, assim, sabe? Então, pra mim, é um livro muito mais sobre classes do que sobre maternidade. Ele tem esse aspecto muito forte, assim, da Fernanda ser uma mãe... Ela faz uma autocrítica sobre não ser uma boa mãe, assim, né? Ou, enfim, não estar presente, mas ela parece ter outras prioridades além da maternidade e tá tudo bem. O Cacá também não parece ser um bom pai, também parece meio que fazer uma autocrítica, mas esse homem a gente meio que deixa de lado. E a Maju, ela tem essa vontade de ser mãe, mas, assim, ó, eu fiquei o tempo todo, assim, até boa parte do livro pensando assim, meu Deus, daqui a pouco vai se desvendar um grande mistério do porquê a Maju fez isso, sabe? Tipo, teve um estopim pra Maju ter feito isso, ter pego essa menina, teve algum grande fato, assim, e não é isso que acontece, sabe? E aí é muito bom porque ele fica, ele te mantém numa expectativa muito boa, assim, o livro o tempo todo, assim, né? E, tipo, a Maju, assim, né, gente? E a priori, ela tá fazendo uma coisa errada, ela tá sequestrando uma criança, né? Mas você não fica com raiva dela em nenhum momento, assim, né? Eu ficava um pouco preocupada com ela, sabe? Tipo, mulher, o que você está fazendo, sabe? Sim, porque tu tinha certeza que ela ia se ferrar, assim, né? Se ela se servisse, de fato, né, o que ela tava planejando, mas não, tu não fica. Uma hora eu quase tava torcendo, sabe? Vai lá, fica com essa menina mesmo. Rouba essa criança! Vai lá! E, assim, mesmo que ela tenha essa questão da maternidade não realizada, assim, dela não ter sido mãe, eu não senti, tipo, pelo menos o livro não enfatiza muito essa questão da, tipo, da frustração dela por não ser mãe. Você sente isso ali nas anteninhas, mas não fica focando naquilo, sabe? Tipo, não é que ela é uma Nazaré Tedesco que vai sair roubando uma criança por aí, entendeu? Ela só fez aquilo, assim, meio tipo, ai, tava ali e fiz, assim. Ah, tava ali de graça, né? É, sabe? Talvez não sopa, porque não? Deu vontade. Mas, e essa coisa da questão de classe também concordo, acho que é bem nessa, assim, e uma coisa que ela falou que é bem interessante é que muita gente, ela recebeu até e-mail de gente criticando que, mais uma vez, colocaram a pessoa negra nesse lugar, e a Maju não é negra. Ela, em um momento, Não, mas em um momento ela fala que ela é branca. Uma hora ela... Ah, é? Fala. Aham, eu também não lembrava. Olha só! E aí, tipo, ela não é que ela fala que ela é branca, que ela enfatiza que ela não é negra, eu acho que foi isso, sabe? E aí, as pessoas já imaginaram ela negra, claro, questão toda estrutural, enfim. Mas ela falou que ela fez de propósito de não colocar ela como uma pessoa negra, porque ela achou que ia ser mais uma camada. Ela falou que já tinha muita camada ali dessa questão de classes, aí isso enfia ainda um racismo ali. Ela falou, não, acho que eu não ia conseguir lidar com mais esse tema, assim. Então, ela escolheu de fato que a Maju é uma pessoa branca, né? Eu achei bem interessante também esse ponto. E ela chama as outras babás das mulheres de branco, né? O exército branco. O exército branco, isso. Que ela se encontra num parque onde tem um monte de babá e é o exército branco, porque estão tudo com um uniforme de... E ela... Outro ponto bem legal que ela falou nessa conversa foi que ela... Ela sempre enfatiza que ela não é contra as pessoas que têm babá, porque tem gente que... Ai, meu Deus! Ela, inclusive, tem babá porque enquanto ela escrevia o livro, a filha dela era cuidada por uma babá e tal. E ela é contra esse estado que não provê, né? Toda uma estrutura pra essas mães, enfim. E ela falou que a babá dela ela deu o livro pra babá e a babá nunca leu. E ela falou que ela recebeu pouquíssimo feedback de babás. Ela falou como é uma bolha, assim. Ela escreveu sobre... Ela disse que foi um ponto que ela logo foi o que motivou ela a escrever o livro porque ela nunca viu um livro que a protagonista era uma babá, enfim. E aí ela falou mas esse grupo não leu o meu livro, assim. Então, ela falou é uma tristeza que não chegou, né? Nesse público, assim. Então, eu achei bem legal essa parte. Que fofo! É legal? Não, né? Bem triste, mas enfim. É. E eu li um texto da Maura Martins no site Escotilha em que ela fala que um dos grandes trunfos do livro é a ausência do tom moralista que poderia cercar as personagens e também essa ausência de tensão. E eu acho bem interessante essa ausência mesmo porque você, tipo... Você fica achando que esse momento super tenso vai chegar, assim, né? E ele não... Pelo menos não tem, assim, ou momento, assim, né? E... E também não tem esse tom moralista mesmo, né? Tipo, a Fernanda se relaciona com uma outra mulher e é super bonita a história dela com essa outra mulher. É, não é uma questão, né? Não é, tipo, ai, vamos aqui debater o fato dela ter essa relação. Não, ela só se apaixona por essa mulher, né? Não, ela só se apaixona. É. E ali... E, assim, talvez seja... A coisa que eu menos julgo a Fernanda é por ela trair o marido com outra mulher, assim. Ah, sim. Eu acho que ela tem outras coisas ali que... Mais complicadinhas. Eu não li o livro, mas agora me ocorreu que eles demoraram, né? Os pais demoraram pra descobrir que a menina tinha sumindo, né? E não sei, assim, se, por exemplo, fica... O fato deles não saberem ou não sei se eles, né, chegam a ter essa conclusão pra onde que ela pode ter levado a criança também é a ausência de interesse na vida da pessoa, da babá, né? Como se fosse uma pessoa. Então, né? Não sabe a origem porque ela foi pra casa. Ela foi simplesmente pra cidade dela, assim. Seria um lugar, assim, que talvez se você conhecesse a pessoa pra onde que ela vai. Ah, pra cidade dela. Mas provavelmente eles nem sabiam o que passava na cabeça dela, quem era aquela pessoa, né? Não sei se tem a ver, né, gente? Eu nem li o livro, né? Então, não sei. Se eu estou comentando um pouco. Não, mas tem essa questão, né? Quando eles vão na delegacia, eu acho que tem isso, assim, que eles não sabem muito os dados dela. Eu acho que eles sabem o primeiro nome, tipo, claro, né? Não sei. Mas tem uma questão dessa. Eles não sabem muito da história dela, mas sim, é da família, né? Essa coisa de fingir, né? Que é, mas na verdade na prática não era, né? Tu nem sabe quem a pessoa é. É muito foda. Ah, e nem vê como pessoa, assim, vê como a babá, só, assim, tipo, como se fosse um objeto da casa, né? E também uma coisa que, até não botei isso no roteiro, mas que eu achei interessante é que, assim, parece ser um casal legal, sabe? Tipo, não parece ser, assim, eu não sei, Karina, se pra você pareceu isso, mas não parece ser, assim, sabe, o casal bolsominion da Beira Mar Norte, sabe? Parece ser um casal cabeça aberta, sabe? De esquerda, sei lá, sabe? Parece ser uma galera consciente socialmente. Não parece ser, assim, uma galera conservadora que reproduz preconceitos do passado, sabe? Então, isso é outra coisa que eu achei muito interessante no livro, assim, pensar que a Fernanda poderia ser alguma pessoa que eu conheço. Sim, ela não é uma coisa caricata, assim, do tipo, ai, é uma patricinha toda, ela tem algumas questões, assim, mas é só uma mulher tentando se encaixar ali naquele contexto dela, enfim, né? Mas, e eu acho que por isso que é legal também essa questão da traição, porque daí tira dela desse lugar, assim, também, toda certinha, toda... Não, ela tá ali, assim, fazendo o corre dela, né? Mas, não, eu acho que todas as... Por isso que eu gostei do livro também, e a Maju também é isso, tu começa achando que tu vai odiar a Maju, ela tá, né? Sequestrando uma criança, mas não, né? Começa a trazer outras camadas que são só seres humanos ali, né? Sei lá. É. Bem isso. A Fernanda é a Tina, né? Da vida da Tina. Ela é aquela pessoa, assim, que, ah, como aquele trecho que tu leu, né? Ah, eu vou decorar o quarto porque, pra ser uma coisa, né? Menos... Pra essa culpa burguesa, né? Que fala, né? Este anda com uma burguesa. Bem, né? Mas é bem bom o livro. Muito bom, recomendamos muito. Ah, eu quero muito ler esse livro aí. Eu tenho aqui, né, a versão impressa dele, se você quiser. Ah, é? Ah, eu quero, quero. Ganhei da minha... madrasta? E do meu pai também, né? Que depois ele diz, ah, é tudo isso, né? É verdade. E aí, Carol, vamos passar a bola pra você, então, falar do outro livro, que é O Copo Vazio, da Natália Timerman, que eu e a Karine não lemos, mas nós vamos opinar, mesmo sem embasamento. Ah, é que hoje esse episódio tá assim, né? Tipo, vocês leram, eu não li, né? Mas tudo bem. Tá, O Copo Vazio, ele até foi uma sugestão, a gente abriu uma... umas perguntas no nosso Instagram e surgiu essa indicação, até foi a Nina Rocha, minha amiga escritora, que indicou, e aí eu fui atrás, fui ouvir, né? Eu fui ler o livro. Eu acho chique a gente ser amiga da Nina Rocha, que agora eu digo que ela é minha amiga também. É, não, ela é muito chique. Eu cumpri o mordado dela, ela já deve ter chegado já. Maravilhosa. Tá. E aí, assim, conta a história da Mirella, que é uma mulher super bem-sucedida, jovem e tal, conhece o Pedro num aplicativo de relacionamentos, os dois vivem uma história, assim, um quase namoro, um quase relacionamento de três meses, e simplesmente o Pedro vai embora um dia e não tem o finalização, assim, não tem o final, e ele dá aquele famoso para me gerar do ghosting, né? Que hoje os jovens estão chamando assim. Traduzido para português é o perdido, né? Dá o perdido. Dá o perdido nela. E ela fica, assim, ó, você pensa assim, né? Ah, não, ela vai, né? Agora vai... Não, ela fica bem doida, assim, ela fica doida da cabeça. Ela começa a fazer várias coisas, assim, ela não consegue superar aquilo, assim, ela fica paralisada. paralisada nesse momento, assim, do cara ter abandonado ela, né? E não finalizado. Ela tenta, tipo, ela fica stalkeando ele no Facebook, ela cria vários, vários fakes, porque daí ele vai bloqueando, e não sei o quê. Gente, assim, é muito... Mulher! É engraçado, só que esse livro foi engraçado, assim, porque, tipo, tá, beleza, a história, eu achei interessante ela pegar um tema bem contemporâneo, né? e escrever, assim, mas ao mesmo tempo dá muita vergonha alheia, assim, né? Porque se identifica, né? Tipo, quem nunca, né? Não, e eu fiquei, assim, muito assim, hum, isso aqui, ai, olha só que vergonha, que coisa, e aí é tudo, assim, o romance é todo da cabeça dela, assim, né? Da Mirella, a gente fica acompanhando ela e ela fica até fazendo umas situações, assim, com as pessoas pra encontrar, ela só fala dele, todo mundo que encontra, ela só fala dele, né? Aquela coisa. E aí, o que acontece, mas é que é interessante, assim, esse foi o primeiro romance da Natália, a Natália, ela é médica psiquiatra e psicoterapeuta, e ela é escritora, e ela pesquisa literatura. Aí, hoje de tarde, eu tava olhando umas coisas dela, assim, achei bem legal, que no doutorado dela, ela pesquisa a Ferrante, a Helena Ferrante. Olha! E aí, tem por isso que, porque assim, quando eu li, eu fiquei assim, eu não tinha lido Dia de Abandono, né? Mas agora eu comecei a ler. E aí, eu fiquei, assim, eu já tava pensando nisso, falei, nossa, que semelhança, assim, com Dia de Abandono, porque Dia de Abandono também, a Olga fica completamente perdida, assim, né? Quando o marido resolve se separar e some, né? E aí, e aí ela pesquisa a Ferrante, e ela pesquisa um escritor noroguês, que lá vou eu, falar mais um nome enrolado nesse podcast, que se chama Karl Over, é, Karlsgard. E esse escritor, é assim, ó, os dois, a Helena, tanto a Helena, quanto a ele, escreveram séries de livros, né? Só que a Helena, ela é, ninguém sabe quem ela é, né? Como a gente falou no episódio anterior, se vocês não viram, convido a ouvir. E ele, é um cara que virou meio que uma celebridade, assim, da literatura, porque ele escreveu uma série de livros, que são, são seis livros, se chamam Minha Luta, e é uma, é como se fosse, é a história dele, é a história dele. Só que ele romantizou a história dele. E aí, o fato dele escrever, ela estuda, na real, assim, a biografia, tipo, como escrever não ficção e ficção no romance, usar a sua própria história, porque ela acredita que a Ferranti também faz isso, né? Usa a própria história para escrever um romance, e até ela falou um negócio que eu achei sensacional, que se eu tivesse visto essa entrevista dela, antes eu teria falado no outro podcast, no outro episódio, que é o livro de cartas da Ferranti, que a gente citou, é como se fosse também a Ferranti construindo o seu próprio personagem, porque ela só responde as entrevistas e as coisas dela por carta, então, talvez ela esteja criando esse personagem ali na Ferranti, também, nas entrevistas dela, e eu fiquei assim, meu Deus, é verdade! A Ferranti seja um ficção, assim, sei lá, eu achei, eu achei sensacional, e aí eu fui, assim, gente, do livro, era isso, não, mas eu fiquei muito encantada, assim, porque, por tudo isso, assim, que ela estava discutindo, e outra coisa também que eu achei interessante, assim, foi que, por que ela pegou esse tema abandono para escrever o primeiro livro dela, né? Então, ela falou, assim, que ela já tinha lido outros, ela estudando literatura, ela percebeu outras, que esse negócio do ghosting é uma coisa nova, que outros personagens já passaram, né? E ela cita a Jenny Alston também como um exemplo, e aí ela fala por que que ela ficou sem pegar, por que que isso machuca tanto e marca tanto a gente quando uma pessoa simplesmente vai embora e desaparece da nossa vida, assim, e aí ela fala, assim, até sobre a questão de você, desde o machismo, né, da existência do homem na vida da gente, assim, e daí o cara some e a gente fica completamente perdida, porque acha que tu faz parte da vida, como se fosse, como se fosse, assim, uma parte de você, aquela pessoa, né? E aí ela começou a pesquisar isso, e ela também contou, assim, que é meio que biográfico também, ela é uma história que ela meio que passou ali, mas ela colocou elementos de ficção junto, e também ela falou assim, que como ela, como terapeuta, ela também já ouviu várias vezes, é uma história muito comum, de chegar uma pessoa na vida de alguém, e essa pessoa simplesmente sumir, ela meio que estabilizar completamente a pessoa, né? E aí achei bem interessante, assim, que ela fala muito sobre fragilidade, vulnerabilidade, o quanto esse tipo de situação, ela, não só mulheres também, depois até os homens começavam a mandar cartas, e-mails para ela, áudios para ela contando histórias, que eles também já passaram por situações de ghosting, e que foi muito difícil lidar, e aí também ela, ela escreveu isso, e ela também trabalhou num hospital penitenciário, e também, assim, sabe, assim, também, ela fala assim, numa entrevista que eu li, assim, que mesmo no hospital penitenciário, onde você pensa assim, puxa, as pessoas vão me falar, assim, sobre questões da privação da liberdade, de pobreza, de justiça, e as pessoas vão lá falar, de amor também, sabe, de situações de perda de amor, daí eu lembrei também, do Comer de Rezar e Amar, que a, começa o livro assim também, que ela conta uma história de, uma amiga dela que trabalhava com refugiados, e aí, uma, apareceu uma, uma moça assim, super desesperada, e ela falou, nossa, agora ela vai contar a história, daí ela contou, não, meu primo não quer casar comigo, e não sei o que, ele falou, meu Deus, porque é uma coisa, muito comum, assim, né, a história mais universal, do universo, é como é o perdido, né, se fala, lá na bíblia, tem alguém que deu perdido em alguém, né, é um negócio, mas é muito louco assim, Jesus não perdido na galera, né, deu uma sumida ali por três dias, ou imagina esse ghosting aí, esse ghosting marcou até hoje, a gente não, tem gente que não superou até hoje, o ghosting do Jesus, gente, tá esperando o cara voltar, vai voltar, vai voltar, o Jesus que é amigo íntimo da Carol, por isso a gente cita bastante ele aqui, ele já me avisou em sonho, que ele não vai voltar, mas assim, e daí eu achei muito engraçado isso, porque, né, eu passei por uma situação de ghosting também, né, faz uns anos, e foi horrível, e eu fiquei, eu fiquei lendo esse livro, e fiquei pensando, meu Deus, que vergonha, eu falava pra todos os meus amigos, eu contava pra todo mundo, eu contava na rua, sempre a pessoa parava do meu lado, eu contava, ai, porque eu tava, gente, que situação, eu fiquei muito vergonhada, lendo esse livro, eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, que vergonha, mas eu nunca criei, eu nunca criei fake, nunca cheguei a esse ponto, assim, né, mas enfim, é um livro interessante, assim, acho que, acho que é legal, assim, pra mulheres solteiras, que estão nos... Mas eu acho interessante também, mais interessante do que talvez, depois que vocês lerem esse livro, ver uns vídeos da Manuela Xavier, no YouTube, tem um que é ótimo, que ela explica como que a gente deve usar o Tinder de forma certa, que é o que eu acho bem legal, que ela fala, assim, que você, a gente entra no Tinder achando que a gente vai passar, achar o par ideal, né, então a gente fica lá reunindo todas as características da pessoa, pra achar a pessoa ideal, só que, são pessoas, né, tipo, tu não conhece, tu tá vendo uma foto, uma descrição, e olha lá, né, então ela fala isso, assim, pra usar o Tinder, assim, só pra selecionar, e depois... Eu achei tão objetiva, tão, assim, legal, assim, que eu indico esse vídeo, pra vocês verem depois de lerem o copo vazio. Ok. Mas ele é meio triste, então, ou não? Eu tenho, assim, um... Depois ele dá a levantada, assim, no astral, ou não? Ah, é assim, ó, começa assim, tá? Também não é um spoiler, começa assim, ela tá no mercado, no supermercado, com o filho, e ela vê ele, o Pedro. E aí começa a história, então, tipo, claro, ela supera, ela casa, mas, assim, o começo é ver aquele fantasma na frente dela, que eu acho que é todo, eu acho que é o medo de 100% das pessoas que tomaram um ghosting, porque você fica assim, ah, se eu ver o cara, o que eu vou fazer? Ah, eu vou abrir a minha filha, ah, não, você não faz nada, né? Tu fica que nem uma pateta, que nem ela, ela fica que nem uma pateta, assim, com a criança, e ele também, porque ele vê ela, e sabe que ele... Aí, Pedro, francamente, sabe? Ah, mas, gente, o Pedro, ficou bonito, sabe o Pedro? Eu não sei, assim, o Pedro, a descrição dele, parece ser um cara bonito, mas sabe o que eu ficava imaginando, Pedro? O Daniel do BBB, vocês lembram do Daniel do BBB? Era um loiro de cabelo comprido? Ah, esse cara, eu ficava com ele, ela sofreu por esse cara, sabe? Na minha cabeça, assim, meu Deus, que tragédia, ai, eu ficava assim, ai, já sabia, sabe? Porque ele era assim, ele era mineiro, e ela é toda, assim, encantada com o jeito dele, ai, e aqueles caras, assim, que ficam falando, assim, tipo, ai, quando tu for, lá na nossa, na minha casa da minha avó, ai, eu vou te mostrar, ou não sei, sabe esse tipo de pessoa, assim? Mas tá aí, tá aí uma coisa que eu nunca entendi, porque esses caras, eles não sabem que eles vão dar uma sumida, tipo, porque é isso, né? Geralmente, esses caras, eles somem, eles vêm com esses elementos, tipo, vamos falar de planos futuros, levar na avó, né, bicho? Levar na avó, e ai, depois some, sabe? Tipo, é isso que eu fico mais puta, porque sempre tem essa história aí, dos planos futuros, você não faz plano de nada, o cara vai lá, entrega tudo, e daqui a pouco sumiu, e é bem isso, gente, ele é esse tipo de pessoa, assim, que, ah, solta uma coisinha ou outra, mas também tem aquela coisa também, que eu, isso eu também pensei, tá? que às vezes as pessoas falam as coisas e a gente se apega naquilo, né? Tipo, como, por exemplo, assim, ela em nenhum momento ela tá confiante daquele relacionamento, ela tá sempre em estado de ansiedade com aquele relacionamento, porque ela, a gente sabe, né, assim, tipo, se a pessoa tá ali, ou se tá, né, meio assim, né? e aí ela não tá, então qualquer coisinha que ele fala, tipo, das amigos, dos amigos, ah, porque o meu amigo, ah, ele vai contando pra mim dos amigos, sabe, assim, não é nada demais, se agarra nas migagens ali. É, porque a gente, quem nunca sabe, a gente se apega nisso, assim, tipo, ah, fala um negocinho ali, nada, então quando você veja, tá marcando o dia do casamento e o nome dos filhos junto, né? Então, é isso, assim, mas é um livro, assim, a Carine tá julgando com o olhar, cara. Não, a Carine, eu tô indignada, porque é que eu vou aqui citar uma referência aqui, né, nem sei se cabe, né, num podcast tão, sofisticado, mas no sexo indecílio, é que daí, tem, vocês, vocês sabem alguma coisa? Sim, eu sei, eu assisto. Big, Big, grande, ah, e o Big, então, aí, uma das amigas prepara um discurso pra quando for encontrar o Big, porque tem um término, né, meio traumático, e ela prepara um discurso, e eu já me imagino, eu já me imagino com esse Pedro sendo amiga da guria, já preparando o discurso, se eu visse o Pedro no supermercado, sendo amiga, entendeu? Se fosse comigo, eu não falaria nada, mas eu já ia preparar um discurso pra falar umas verdades também. Até porque a gente já fez isso com amigas na vida real, né, com os caras que dão perdido. Se algum cara deu perdido em você, pode chamar a gente, que a gente se encontrar, se a gente encontrar, a gente fala. se quiser encontrar, a gente encontra, a gente stalkeia a pessoa. A Karine é boa. A gente faz serviço digital aí, de busca, né? É, Karine, agora que você tá em Porto Alegre. Busca ativa, busca ativa. Ah, em Porto Alegre, a gente pode fazer um rastreio lá, já. Agora que você tá em Porto Alegre, pode já fazer serviço aí. Já, já vou fazer serviço aí. Vou levar o Zé junto, pra intimidar. O Zé intimida, que é uma beleza. O Zé é o cachorro dela. Ele não tem fone, né, Dinha? E até modelo, ele é modelo, tem um outdoor em Porto Alegre. Tem outdoor, é. Grande, Zé. Por exemplo, podia trair na presença especial. Pois é, gente, eu achei maravilhosa a história desse livro, né? Achei muito... Gostei também, gostei. Eu fiquei curiosa, eu vou ler. Eu também, provavelmente vou ler. Tu quer falar mais dele ou eu já posso passar pro terceiro peró? Não, pode, pode passar, era isso mesmo. Pode deixar a nossa solidariedade pra Mirella, né? É Mirella o nome dela? Mirella, Mirella. E ela é muito massa, assim, ela não dá, assim, uma gastura, assim, coitada. Ah, e outra coisa que eu já vi, que a Karine falou antes das festas e o Giovana Madaloso, é que eu já vi que ela e a Natália Timerman são amigas e elas, às vezes, estão juntas em festas. Então, se quiserem nos chamar, sabe? Eu acho que ia ser legal. E a Giovana é aqui de Curitiba, né? ela tem um sotaque que me lembrou, assim, meio a Stephanie, assim, eu acho que ela ainda tem um sotaque meio curitibano, sabe? Eu não sou curitibana, eu sou ceciliense. Não, eu sei, mas tem... Respeita a minha origem. Não, mas é parecida, assim, lembra, vai? aí ela tem um sotaque massa e ela tomava ayahuasca, agora eu não sei se ela toma. E ela me deu fora Bolsonaro no meio da conversa. Eu botei aqui pontos porque ela é legal e um deles é que ela falou isso, que ela tomava ayahuasca, achei legal. E a personagem lá, a Fernanda toma, né? Isso, por isso, ela trouxe e ela falou que ela tem insights para os livros tomando, agora eu acho que ela não toma mais. E no sonho também. a gente chama a gente para as festas, sabe? Imagina que festa massa. A gente nem gosta muito de festas, mas nessa a gente ia. A Karine gosta de organizar as festas. Eu só gosto de organizar, né? Eu vou e depois... Giovana chama a gente e a Karine organiza. Eu chamo a galera, o Zeca Camarra. A gente vai para São Paulo e fazemos esse tour, vai ser maravilhoso. Mas ela está morando em São Paulo. Mora em São Paulo. É lá. É lá. A gente vai, a gente vai. Tá, vou falar da outra gata também que se quiser chamar a gente para a festa, pode chamar que também parece uma pessoa bem legal. Mas ela não é muito das festas, eu vou te dizer que eu tenho informações privilegiadas aqui. Ah, é? A Mariana Salomão Carrara? É, privilegiada não, eu li numa entrevista. Tá, a Mariana, vou te dizer o que eu sei dela e tu complementa sobre o que tu sabe que confia no negócio de festas. A Mariana Salomão Carrara é autora do livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, que foi lançado em 2019 e isso é tudo que eu sei sobre ela. Ela é defensora pública. Tá, vamos lá. Eu sei que ela é... Eu fico meio com raiva. Raiva não, pecado, é que eu acho que é quase uma inveja das pessoas que tem uma profissão assim e ainda escrevem livros, mas ela é defensora pública então ela não tem muito tempo para escrever os livros. Aí ela... Praticamente todo mundo que escreve livro tem outra profissão. tanto tanto... Não, mas é tipo a Giovana Madaloso ela escreve roteiros, ela está na escrita, entendeu? Mas uma profissão que às vezes não está diretamente ligada. A Natália Timmerman é médica psiquiatra. Então, já vem daí o meu comentário que eu fico impressionada. Mas enfim, então, por que eu acho que ela não gosta de festas? Numa entrevista que eu li dela, ela falou que para ela escrever ela precisa estar num estado de melancolia produtiva. Então, quando ela era mais nova, ela tipo tinha que esperar esse estado vir. E agora ela sabe como acessar esse estado. Então, ela faz o quê? Ou músicas tristes andando pela rua ou, olha aí, depois de uma festa cheia de gente e que ela não tem acesso a essa felicidade geral, ela acessa isso daqui na festa. Entendeu? Então, ela até vai na festa, mas ela não se diverte. Então... Mas aí, depois ela escreve o livro, ela vai... Não, tá ótimo, achei um bom fruto, né, disso, mas eu acho que ela não é muito das festas. Essa é a minha análise desse trecho. Eu já imaginei ela andando pelas ruas igual eu, às vezes estou com vontade de ter essa música triste. Aí eu vou ali no Jardim Botânico e coloco Adriana Calcanhoto. Aí aquela música eu acho a mais triste de todas, acho que é mentiras o nome, sabe qual é? Canta aí. Que é pra ver se você vai... Ah, essa é triste. É pra ver se você... Que ela ganha os discos. É, meu, assim, ó, eu acho a música mais triste da música brasileira, assim, ó, essa. Eu adoro. Às vezes eu quero ficar triste sem motivo, eu escuto essa. E tu vê, né? Então é um estado de melancolia produtiva ou não? Mas enfim, ela escreve... Só que é que em vez que tá faltando motivo pra pessoa ficar triste no Brasil de 2022, né? Como se... Tá faltando motivo. Vou botar a Adriana Calcanhoto aqui cantando. Ah, para. Enfim, agora eu vou falar do livro dessa mulher maravilhosa. O livro Se Deus Me Chamar Não Vou é um pouco triste. Não podemos negar, né? É triste. Melancólico aí, tá? Melancolia ali. É meio, né? Incômodo, eu diria. Isso. A protagonista desse livro é uma menina de 11 anos chamada Maria Carmen. Ela narra em primeira pessoa aquele ano da vida dela ali, entre os 11 e os 12 anos. ela tá fazendo isso pra um trabalho da escola, tipo, ela gosta de escrever e uma prof incentiva ela a escrever tipo, em formato de livro. E aí ela vai contando o que acontece naquele um ano da vida dela, mas não é num formato de diário, sabe? É num formato de romance já, assim. E muito boa a Maria Carmen, parabéns pela sua escrita. E aí ela vai contando o que acontece, então assim, a Maria Carmen, ela é uma menina muito solitária, assim, isso é uma coisa que ficou muito pra mim. E no início do livro, eu não tava gostando, ser bem sincera, assim, eu demorei pra gostar dele. Eu, inclusive, só continuei porque eu fui obrigada porque eu tava estudando ele por uma disciplina do curso de letras, a disciplina da professora Tânia, e como a professora Tânia Ramos de Oliveira é simplesmente maravilhosa e duvido que ela indicasse alguma coisa que não fosse boa, eu persisti, fui perseverante e daqui a pouco o livro me pegou, assim, de um jeito maravilhoso. porque foi muito fácil pra mim me identificar com aquela solidão da Maria Carmen, assim, sabe? Então, claro, não tem nada a ver a minha vida com a dela, assim, mas, tipo, aquilo de você tá tentando se entender como sujeito no mundo, assim, ela tem, ela tem o negócio de ser uma menina romântica e dessa idealização, assim, de como é que vai ser o primeiro beijo e não sei o quê. a Maria Carmen não tem amigos, tipo, ela tem uma amiguinha, que nem é amiga, que é uma menina mais velha, de 15 anos, com quem ela se relaciona, mas não é uma relação de amizade. E a relação dela com os pais é muito interessante, porque, assim, a Maria Carmen, e aí a parte que eu me identifico, ela parece ser muito mais madura pra idade dela do que uma menina de 11 anos seria, ela é alta, ela é muito alta. então as pessoas costumam dizer coisas tipo, ah, só tem tamanho, sabe? E, tipo, escutei muito, porque eu já sou desse tamanho há muito tempo, do tamanho que eu sou hoje, eu tenho 1,74 desde 11 anos, 12 anos. E também, assim, eu tinha uma coisa que eu notava nessa idade que as pessoas, por eu ser desse tamanho, elas achavam que eu era mais velha do que eu era. E que, então, portanto, eu era capaz de suportar coisas que eu não era capaz, porque eu era uma criança. E com a Maria Carmen meio que rola um pouco disso, assim, também. A mãe e o pai dela tocam o que ela chama de loja de velhos. É uma loja... Que é muito bom, né? Muito bom o que ela chama de loja de velhos. E é uma loja que vende produtos para pessoas idosas, tipo produtos ortopédicos, essas coisas, assim, sabe? E a Maria Carmen meio que trampa lá um pouco, ajuda eles, assim. E aparece uma terceira pessoa nessa relação aí dos pais, que é um outro cara que é especialista em coisas diversas. Que a própria Maria Carmen chama, né? Ela que faz o contato e ele passa a fazer parte da família. Desse grupo familiar, assim, né? E ele aparece uma matéria no jornal, ela vê e tal, enfim. E aí, tipo, coisas muito loucas vão se desenvolvendo. Então, assim, ó, tem coisas muito complexas e a gente está vendo pelo olhar dessa criança, né? Que é, tipo, a família dela passa a ser um trisal, né? E tem coisas muito da criança, tipo, ela ter problemas para fazer cocô, sabe? Então, ela vai de uma coisa a outra em duas páginas, assim, né? Então, é uma criança, sabe, gente? Então, sabe, você... É muito bonito, assim, o modo, né? Eu achei, assim, Karine, que ela, tipo, se compara muito com a mãe dela, né? É, eu ia falar isso que me incomodou muito, assim, é. E até a relação dos pais, né? Que ela tem, tipo, uma inveja, assim, eu achei muito louca essa parte, assim, que ela... É muito doida, assim, porque ela vê os pais que também ela tem medo de ela nunca ter uma relação com aquela, né? Então, ela se sente muito sozinha, inclusive em casa, quando os pais estão, porque ela diz, eles são um casal e eu sou um... Algo à parte, assim. Tipo, como se ela fosse uma parte de fora, assim, naquela família. E ela fica numa, assim, tipo, ah, eu não... Não consigo nem dar meu primeiro beijo e minha mãe tem dois caras, sabe? Tipo... É bem isso? É bem isso. E aí ela fica nessa noia, assim, sabe? Então, é muito a noia dela, mas é muito... É bonito, assim. Ela sonha em ser escritora, né? Isso fica bem claro. É, é bem... Mas ela é meio dramática, assim, como toda criança. Ela é bem dramática. Ela é bem dramática. Quando ela começa a falar, ela já fala que é a pior idade do mundo, né? 11 anos. Porque ela... Ela tá, tipo, num limbo, assim, né? Ela ainda não é uma... Sabe de nada e não sei. É. Então, justamente, né? E eu achei bem interessante essa coisa dela querer ser escritora, porque até uma hora ela fala isso, assim, que ela optou em contar a história dela, porque só quando ela for uma escritora de verdade, ela tem muito essa filha de... Ai, boi... Aí ela vai poder contar a história dos outros, assim. Então, por isso que ela escolhe contar a história da família dela, que, aliás, é uma ótima história, né? Porque vira até um trisal ali, o negócio... É, meu... Animado! Povo animado! Povo animado! Povo animado! Povo animado! Povo animado! E, pra mim, isso foi um, tipo, uma coisa... Não é algo que já... Tu já vai sacando. Pra mim foi... Como assim? Virou um trisal isso aí? Era o cara que era um consultor da loja. Eu fui sacando? Eu não, cara. Eu sou mais ingênua que a Maria Carmen. Eu só fui... Quando eu vi, já era um trisal. Gente... Eu sei o que vai rolar, gente. E, assim, tem horas que você fica bem constrangida, assim, também, com as coisas que ela faz e conta, assim. Mas daí isso me faz admirar ainda mais a autora, sabe? Porque, cara, eu acho... Eu sempre... Vários livros, eu já comentei isso, assim. Como consegue mergulhar tão profundo, assim, né? Tipo, porque você lê e é uma criança, escrevendo? É uma criança. É uma criança. Porque é quase uma ingenuidade. Não uma ingenuidade, assim. É uma coisa meio crua, assim. Tipo, que ela fala. E daí você fala, meu Deus, por que ela tá falando na história do cocô lá? E fica, ai, gente, não sabe disso. E, tipo, eu tava contando pra Carol antes que eu tô lendo agora o diário da Anne Frank, que eu nunca tinha lido. Comecei a ler agora. E me lembrou muito, sabe? Claro, né? Nada a ver a história e tudo mais. Mas, tipo, o diário da Anne Frank foi escrito pela Anne Frank. que é autobiográfico e tal. E aí, lendo da Mariana, tipo, cara, é uma criança escrevendo, assim. Como é que ela consegue se transportar dessa maneira, sabe? Acho muito bom, assim. Mas, é... E o nome e o título também não entrega nada, né? Eu gosto desses livros, assim, que tu vai... E eu só recebi uma recomendação. Eu vi alguém que leu e gostou, sei lá. E daí eu comecei a ler sem saber nada. Então, eu não sabia nem que era uma criança, assim. Então, é mais legal ainda que tu vai indo, assim, com... Mas eu achei bem bom. Ah, e logo no início só que eu esqueci de separar esse trecho. Ela fala uma coisa, assim, tipo, que ela leu que os vagalumes, quando eles brilham, é porque eles estão sentindo dor. Tu lembra disso? E daí ela fala, assim, que se ela fosse um vagalume, ela ia brilhar o tempo todo. ela solta umas frases, assim, do nada, assim, né? Tipo, ali de boinha. Ela tá falando da escola e, de repente, ela solta umas coisas, assim, né? Uma dessas, assim, até, tipo, de vontade de morrer, umas paradas meio... Que fica meio nas entrelinhas, assim, eu senti mais, tipo... Nossa, você vê muito profundo, assim. Eu achei... Porra, coisa... Ah, foda, assim, né? E... Deixa eu ver o que que eu li sobre. Ah, eu li um texto no site Valkyrias, da Karina Azevedo, em que ela fala isso, né? Vemos tudo pelos olhos dela, da Maria Carmen, e é uma apunhalada ver exatamente como a menina se enxerga. E é isso. Achei empurrada. E também ela fala... Eu tô copiando isso aqui de um trabalho que eu fiz pra faculdade, tá, pessoal? Ela fala que a voz da criança, né? Da Maria Carmen é muito acertada. Volta e meia, alguém resolve escrever um livro narrado por uma criança e a última coisa na qual você consegue acreditar é que aquela narrativa tem qualquer coisa de infantil. Mas a Mariana Salomão Carrara acertou em cheio, especialmente se você foi uma criança que passou tempo demais na sua própria cabeça. E aí... Eu fui uma criança que passou tempo demais na sua própria cabeça. Então, achei meio... Legal, assim. Fiquei imaginando se tinha alguma coisa de autobiográfica nessa história. também lembrei do episódio que a gente fala da nossa relação com a escrita, né, Carol? Que é sobre as Alimes. É uma coisa que começou da infância, assim, né? E, tipo... Fiquei imaginando se eu relesse meus diários hoje em dia, assim, que, certo, eu ia morrer de vergonha também das coisas que eu escrevi. Sei lá, minha filha. Eu trouxe meus diários pra cá, assim... E é engraçado, assim, né? Porque você não lembra das pessoas que você cita, assim. Tipo, eu escrevi, assim, ah, hoje foi isso que eu fiz com o Leandro Beltrano. Eu não lembro quem são algumas pessoas que estão lá. E era muito engraçado que eu descrevia bem escritinho, assim, o que tinha acontecido no dia. E aí eu trouxe pra você, assim, ah, acho que eu vou escrever isso aqui falando mais aqui como se fosse uma coisa legal. Mas não terminei de ver ainda. E vocês estavam falando e eu lembrei que eu vi sobre a Mariana Salomão Carrara, porque outra pessoa tão citada tão citada quando o Jesus aqui nesse podcast é Chupelite, né? E aí ele fez um... Ele divulgou esse livro, outro livro dela, né? Que saiu ano passado, que é Sempre a Hora da Nossa Morte. Amém? E aí ela escreve uma história de uma idosa que perde uma filha e que fica revivendo como que essa filha, se a filha morreu, alguma coisa assim, né? Não sei, gente. Eu não li, né? Só peguei um trecho aqui. E aí ele falou assim, ele falou assim, ano passado, que era o livro mais lindo que ele tinha lido no ano inteiro. E eu fui lá e pintei. Daí eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, Chico, coloca no destaque, por favor, dele. Colocou os livros lá no destaque. E aí... O Chico pode estar nessa festa, né? Ah, com certeza. Meu Deus. Ele já tá. Ele, o Renan, a Feia, a Canela, todos os cachorros dele, ele... Ah, ele tem as melhores histórias, com certeza. Meu, é muito bom, cara. Nossa, a Mônica Berga, ele pode levar junto também. Eu tinha vontade de chegar... Ele chamou de mãe? Ele chamou de mãe? Ele chamou de mãe. Ai, gente. Cara, imagina chamar a Mônica Berga muito de mãe. De mãe. é que a pior pessoa pode chamar, né? Tipo... Meu primeiro dia de trabalho, gente. As primeiras semanas de trabalho. Cara, eu lembro que uma vez eu chamei uma professora na escola de mãe e eu já quis morrer. Imagina, tu tá no teu primeiro dia de trabalho na Folha de São Paulo, tu chama Mônica Berga e eu chamo de mãe e eu chamo de mãe. Eu amo, eu amo. É muito bom. Eu devia você ver um livro só sobre essa história. Não, e aquele quadro dele lá do Eu Começo, ele sempre tem uma história bizarríssima, que ele dançou lá na Índia. A gente, assim... Aham, do Natal na Índia. Eu adoro. Gente, fica o Chico Felice. Ele garante entretenimento de muita qualidade. E agora, nas férias, eu ouvi aquele episódio, o podcast dele Além do Meme. Eu nunca tinha ouvido. Ah, é muito bom. Cara, é muito bom. É tipo, puta jornalismo, assim, o episódio sobre a grávida de Taubaté e o da Carreta Furacão. São, assim... Cara, é muito, muito bom mesmo. Ele grava... Uma parte, ele bota a fantasia de algum personagem e acho que um fofão na sua cabeça e grava o áudio falando, tipo, pra que isso, homem? É muito bom. Ah, eu acho que... Ai, perdemos. É, enfim... Aí eu lembrei disso. Lembrei que ela... Eu ia falar, na verdade, assim, que achei interessante que ela escrever já como criança é um desafio, né? É que nem a... A Aline Bey fala isso, né? Que ela nunca mais quer escrever como uma pessoa muito mais velha que ela, assim, porque ela acha que ela não tem ainda as vivências suficientes pra escrever como uma pessoa muito mais velha. Aí vai a Mariana e escreve um livro de criança e agora escreve de uma idosa. Então, deve ser super difícil também, né? Tipo, tu conseguir trazer essa... Porque ainda criança tu já viveu aquilo, tu sabe como é que funciona. Agora é uma pessoa muito mais velha, deve ser muito difícil. mas o que eu admiro é a honestidade, sabe? Eu falei isso no da Ferranti, assim, eu acho sensacional, porque, assim, ó, se eu fosse escrever uma história de quando eu sou criança, eu ia dar uma, sabe? Dourar a pílula, eu ia dourar a pílula. Uma melhoradinha ali, né? Eu ia dar uma melhoradinha. E ela parece que ela piora em que eu sei. Ela piora. Eu não ia contar que eu não consigo fazer cocô fora de casa, sabe? Eu não ia contar isso. Mas ninguém sabe que é você. É a personagem. Pois é, mas eu não... Cara, mas sabe o que eu penso? É uma situação tão específica, ela só pode ter vivido isso, sabe? Que eu fico imaginando, tipo, né? E, tipo, mesmo como ela se sente na escola, na família, tipo, não é possível que ela nunca teve esse sentimento. Como é que ela se consegue escrever tão bem, gente, sobre isso, sabe? Mas é que nem a Natália Timmerma fala, assim, ela fala que essa história dela é tão, assim, as pessoas se identificam tanto que tem várias amigas dela que acham que são a Mirella. Eu falo assim, não, não são. Ah, sou eu, né? Me escreveu ali. E ela mesma pegou uma parte dela para escrever. E, às vezes, é isso, gente, gente. Por exemplo, às vezes, assim, você escuta uma conversa na rua, um negócio, você presta atenção, ali, um negocinho. Claro que você vai colocar coisas que você conhece muito bem, mas, por exemplo, tem coisas que são muito que você coloca de outras pessoas ali no meio, tipo, de pessoas que tu conviveu, sua família. Acho que não é difícil, gente. Eu lembrei de uma frase do Miyakoto, do Miyakoto, que, inclusive, o Miyakoto, se ele estiver no Brasil na época dessa nossa festa, ele pode ir também. Miyakoto, escritor moçambicano, grande beijo, Miyakoto, se quiser ser nosso amigo. Ele falou numa entrevista no Conversa com o Bial, Bial, você não está convidado para a nossa festa. Cara, assim, vai criando inimizades, entendeu? As pessoas daqui a pouco vão lá, a festa da Stephanie, ela fala mal do Zeca Camargo e do Pedro Bial, entendeu? Acho que tem que ir numa linha mais, ah, se tu quiser, pode aparecer, dá uma passadinha, entendeu? Não, eu não quero. Tá, continua. Não quero, não quero, não quero. Também não quero. Bom, voltando, o Miyakoto fala nessa entrevista que muita gente pergunta pra ele, porque ele tem uma, nossa, a gente tem que fazer um episódio sobre ele, eu amo ele. Ele tem uma linguagem muito bonita, o texto dele é muito bonito, muito poético e tal, porque as pessoas perguntam muito sobre isso, tipo, como é que ele escreve daquele jeito? E daí ele responde assim, que escrever não é um exercício de palavra, é um exercício de olhar, que é um exercício de observação do mundo, sabe? Tipo, no caso do Miyakoto, por exemplo, muitos personagens muito importantes, os livros dele são mulheres, ele escreve na primeira pessoa como mulher, e tu se convence daquilo, né? E é isso, porque ele é um grande observador e um grande ouvinte, né, da realidade, é óbvio que não é a mesma coisa que uma mulher escrevendo como mulher, mas assim, ele se convence daquilo, ele entra e pode contar aquela história, então, porque ele é um bom observador, um ótimo escritor, um cara bem legal, pode vir na nossa festa. É que nem o Itamar, o Itamar Vieira Jura, ele também fez isso. E o Itamar está super convidado. Eu também convidado. Ah, pode. Vai ser o quê? A festa de um ano do Pós-Fácil? Nossa! Um ano? ela está que nem o Diogenes, pandente já. Vai ser tanto convidado e tanto confirmado que ela até barra, gente. Eu só quero gente famosa. Ela está que nem o Diogenes Pandini que nos marcou aqui. A pessoa postou. Olha, vou ver aqui, ó. A pessoa postou no Twitter aqui. Ai, meu Deus. Gente, estou tentando com a mão esquerda porque eu estou com um gato no colo. Ó, a pesquisa da Nielsen que acaba de ser divulgada confirma que as editoras vinham adiantando. 2021 foi um ano muito bom para o mercado de livros que teve um crescimento de 29% em volume e faturamento. Aí o Diogenes Pandini vai lá e responde e a pessoa escreve assim, culpa do pós-fácil. Também acha? Salto no mercado editorial. Panda, tu assim, ó. Obrigada, tá? Cara, quem tem amigos tem tudo, é isso? Entendeu? Mas acho que pode ser no dia de 5 anos do pós-fácil, hein? Porque um ano já está muito em cima para a gente conseguir a agenda com esse pessoal aí. Eu acho que dois. Só que um ano vai ser bem ali na eleição, né? Que nós vamos ganhar no primeiro turno. então vai ser um momento bem bom. Ah, eu acho que não. Acho que tem que ser dois anos. Eu acho dois anos para garantir a agenda. Vamos planejar isso aí. Então a gente já tem uma listinha. A Karine, que é a nossa... A nossa... Como é que fala? Promoter? Ela sabe que é a melhor... Ela é promoter o nome, acho que nem... Nem se fala mais isso. Um casamento, já. Não, já marquei aqui a lista. E quem a gente não vai convidar também já está marcado aqui. Então, fechou. Óbvio. Tá bom. Como é isso? Claro. Depois eu peço desculpa, digo que nunca critiquei. Ah, eu acho que ele é tão legal que ele não vai nem ligar. Até porque você não falou mal dele. Você falou mal do negócio que ele fez. Não falei. Eu defendi. Eu defendi muito bem. É. Então, acho que... Se vocês não sabem do que a gente está falando, escutem o episódio sobre biografias literárias, que eu não vou explicar agora. beijo. Tá. Aí vem ela e me fala eu acho que você deveria ser mais simpática. Ela vem... Eu mereço, sabe? Eu corrigi. Bom, a gente já descambou para bobagem, então acho que está na hora de acabar esse episódio. Esse episódio está gigantesco. Porém... Mas a equipe de edição está fera, vai cortar todas as besteiras. Corta aí, né? Não vai cortar nada? Não vai cortar nada que esse episódio está muito bom. É que vai escutar duas horas de negócio. Mais de mil pessoas já escutaram esse podcast. Ah, pau! Chupa! Ai, gente, Karine, elenco fixo, por favor. É, Karine, elenco fixo. Eu adorei. Eu posso ficar aqui só fazendo a lista de convidados. E eu peço desculpa. Eu nunca falei mal de ninguém. A Mariana Salomão eu só falei que ela não é muito das festas, mas a gente pode até botar umas músicas tristes da Diana Calcanhoto lá para ela escutar. E vai ser uma rádio. Então, né, Karine, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Obrigada. Adorei as dicas de livros. Quero ler todos. Podem me chamar sempre que quiserem. Tá bom. Ai, ótimo. Depois eu fiquei lembrando que a gente devia falar da Lorena Portela também, mas aí eu falei, pô, vai ser gigante esse episódio, não vai rolar. vai ficando uma próxima. E aí, que também pode ir na nossa festa também, ela é bem legal. E também a gente quer te agradecer, né, Karine, por ter dado esse nome maravilhoso desse podcast, né, que foi, o quê? Numerologia está dando super certo, tá? Eu vou tentar passar. Muito obrigada. E manda um beijo aí para os seus fãs. porra, Karol. Um beijo aí, galera. Beijo fãs. Beijo fãs. Vamos dar um spoiler do que que vem aí? Ah, eu quero saber quem é o próximo convidado. Fala aí. Desculpa. Você já fala o nome? Se prepare, a gente fala sem nem convidar a pessoa, igual a gente fez com você. Não, eu convidei hoje. A pessoa já vem, né? No próximo episódio, a gente vai falar sobre o artista Nestor Júnior. Uhul! Celebridade mesmo. Os melhores amigos. E ele vai falar sobre capas de livros, porque o Nestor, ele já fez várias capas de livros, mas as mais recentes e acho que os livros que mais bombaram que ele fez foi o Três Porcos e o Mundo de Bicho, do Marcelo Lábis, que é um setor catarinense. Tem muita distração de gatos. Tem muita distração de gatos. E a gente vai falar sobre isso, né? E a ideia também é que a gente fale também sobre o processo de criação dele, né? Como é que ele faz as ilustrações, até bem curioso, assim, como que ele recebe os textos antes, às vezes, e que cada escritor também tenha uma forma diferente de fazer capas. então vai ser bem legal. E era isso, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, assinem a nossa News para receber todos os links dos livros que a gente fala aqui, que a gente fala desse jeito, mas lá no News sinto que certinho. E vem feedbacks e sugestões. Um abraço para todo mundo. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada, Karine. Beijo. Valeu, beijo. Beijo. Beijo.